Então vamos lá, eu entrei com uma conta de aluno, teste, no meu e-mail, no gmail do Colar de Santo Ivo e também no Google Drive. Pra chegar no Drive, pelo próprio e-mail, é só a gente clicar aqui... Eita! Super zoom, o que aconteceu? Aqui tem o Google App, quando a gente clica nele, a gente consegue ir pro Drive, por exemplo. Eu gosto muito do Drive porque a gente consegue organizar pastas, que nem o computador. Aqui em novo eu consigo fazer upload de arquivo, de pasta, criar um documento, planilha, apresentação e um monte de coisa. Dá pra gente ir pro Classroom, por ele. E no Classroom, achando a nossa sala, a gente vai ter a única Quest, a única atividade, que é a Quest 1. E nela, tem muita coisa escrita, tem o plano e calendário, onde a gente acha as datas. Nessa planilha, nessa aba aqui de baixo, chamada Quests, a coisa mais importante, que é o cardápio de Quests. Ele tá aqui, nesse link, Reizine. Um avião tá passando. E nele, todas as informações que a gente precisava pra todas as Quests. Que o pessoal até esqueceu muita coisa. De colocar, né? Na Quest, por exemplo. Aqui em Grafismo Urbano e a História do Picho, tem documentário que vocês assistiram e a gente debateu. Como fazer lambi-lambi, extensio e grafite. Isso é muito importante assistir, pelo menos um de cada. E as instruções que era pra gente ter seguido antes. Bem. Voltando pra Quest 1, tem um outro link da Reizine, uma forma pra vocês entregarem isso. Via Classroom, ou criando um documento, escrevendo, ou um Google Apresentações, ou um vídeo, ou até áudio. Aqui, ó. Explicando a reflexão. Qual foi a melhor parte, o que serviu, o que não foi legal, o que foi muito complicado. Enfim, vamos ler esse arquivo aqui, que tem um sapinho pulando. Nesse espaço de comentários, a gente se comunica. Aqui é uma brincadeira. Eram alguns testes que eu tinha feito com o vídeo. Mas, o que a gente escreveu aqui, só eu e você, vamos ver. Eu e o aluno, né, que estiver aqui, né, nessa sala. E aqui em cima, em adicionar ou criar, a gente consegue colocar alguma coisa do nosso Google Drive, qualquer coisa. Qualquer link de qualquer lugar. Por exemplo, vou colocar o link da revista mesmo, ó. Ctrl-C. Link. Ctrl-V. Adicionar link. Ele fica aqui e eu consigo enxergar como professor. Eu posso adicionar um arquivo do meu computador. Ó, vou adicionar um desenho que eu tenho aqui em PNG, que tem um fundo transparente. Aqui no meu computador. Deixa eu ver. Ah, contas. Redondeta. Aqui, esse bichinho aqui. Ele carrega. E tá lá. A gente pode também criar uma cópia de alguma coisa que eu tenha colocado aqui, não é o caso. Escrever pra todo mundo, que também não é o caso. Vamos adicionar um documento em branco. Olha lá, documento. Ele cria um documento que vai ficar aqui e eu já sei que tá aqui. Eu já consigo entrar nesse documento. Deixa eu dar um exemplo. Tô entrando agora como professor naquela sala. No aluno, o e-vídeo 29. E eu consigo. Inclusive, vê se foi plagiado alguma coisa. Tô dentro do documento dele, ó. Tô até vendo ele aqui, ó. O e-vídeo 29. Deixa eu voltar na tela de aluno. Olha lá. Eu tô aqui. Então, aqui você pode escrever o que eu indico no arquivo, né, de entrega, com o sapinho pulando. Se você quiser adicionar um apresentações, é mais fácil pra diagramar, pra colocar imagem, pra movimentar a caixa de texto. É igual um PowerPoint, um slide, né, gente. Mexe aqui. E se você não souber mexer nisso, eu tenho um tutorial que mostra bastante coisa pra fazer aqui. Mas a gente consegue inserir imagem, vídeo do YouTube, áudio, caixa de texto. Escrever alguma coisa, mudar de cor. Mudar de fonte, mudar de tipo de letra. E a gente precisa de formatação, colocar sombra, por exemplo. Enfim. Até mudar o fundo. Alguma imagem do Google, alguma imagem do computador. Fundo. Amarelo. Enfim. E eu consigo acessar tudo isso e ajudar. A outra parte, já que a gente tá aqui, é sobre o Fotopia. E o que eu vou mostrar é como preparar um Lambi-Lambi pra ampliação e colocar na parede. Isso é bem específico, mas pode interessar todo mundo. No Fotopia, que é tipo Photoshop online, de graça, a gente vai em arquivo novo e cria uma página A4. Ó, cópia impressa, A4. Uma folha de sulfite, dessas de impressão que vai na impressora. Criei. Aqui do lado tem um monte de ferramenta. Que é legal testar. A gente tem vários tutoriais ensinando uma série de coisas disso. É só dar uma olhadinha ou pedir pra mim. Mas, rapidamente, toda a ferramenta que tem esse sinalzinho tem uma opção dela própria. Diferente, ó. Laço, laço poligonal. Pincel, lá, e substitui cor. Borracha, borracha pano de fundo. Gradiente e lata de tinta, que é muito interessante. A gente vai usar agora. Enfim, é legal clicar com o botão direito pra ver o que acontece. Aqui embaixo é a cor que vai aparecer. E eu vou aceitar, ó. Mudou. Eu quero voltar pro branco e preto. Eu vou inverter aqui, ó. Beleza. Vamos deixar essa página com uma cor diferente. Eu cliquei no baldizinho, que é o G no teclado. Eu tô na camada background, vou tirar esse cadeado aqui pra eu poder ter essa camada livre. E vou deixar rosa. Só lembrando, né, aqui embaixo a gente pode criar uma camada diferente. Ó, vou criar uma camada de linha. E eu vou pincelar, né, com o pincel, que é o B no teclado. E uma cor preta. Eu vou escolher um pincel da hora aqui. Tenho vários até pra baixar pincéis novos. Não é o caso de fazer isso agora. Posso fazer o pincel do jeito que eu quiser. Dá pra modificar os pincéis. Isso é muito interessante. Bem. Eu... Ctrl Z volta. Eu vou rabiscar alguma coisa aqui. E se eu aperto V no teclado, é a ferramenta de mover ali em cima. É a primeira ferramenta que tem. E se eu clicar exatamente na linha, eu movimento só ela. Porque ela tá na camada da linha. Se eu clicar no background e movimentar, ó. Eu vou movimentar o background. Então é legal perceber em que camada que você tá trabalhando. Vou deletar essa camada aqui. E vou até criar outra. Vou deixar esse arquivo aqui. E vou criar um novo. Atenção agora. Em milímetros. A DPI. Eu vou colocar 72. Porque eu tinha visto que a outra, né? A anterior tava em 72. Eu vou colocar o tamanho bem maior. Eu vou colocar um metro por um metro. Então são mil milímetros por mil milímetros. Será que vai ficar pesado? O Photopia não é muito... Ele não aguenta arquivos muito pesados. Por isso que o Photoshop, né? Que é o da Adobe, é potente e usado. Esse aqui é mais pra aprender. Ele não consegue fazer umas coisas muito pesadonas. Vamos tentar. Bem, criei aqui um arquivo bem maior. Eu vou abrir uma aba no navegador. Eu vou pesquisar uma imagem que eu quero ampliar. Recortar. E colocar na parede com lambi-lambi. Weft, paste. Weft, paste. Grafite. Grafite. Na verdade, eu não quero grafite. Eu quero... Imagens. Eu vou... Bem, aqui não é o melhor lugar pra pesquisar. Seria o Pinterest. Mas eu vou pegar aqui uma... Skate Girl Illustration. Eu pesquiso em inglês porque aparecem coisas melhores, mais legais. E aqui em... Imagem. Tamanho da imagem. Opa. Imagem. Tamanho da imagem. Extra grande ou grande. Vou escolher uma imagem que eu quero ampliar. Eu posso fazer uma montagem com ela e tudo mais. Mas aqui é só pra dar o exemplo. Esse número que tem em cima. 1.200 por 1.200. 1.200 por 1.395. É a qualidade. É legal pegar uma maior que 1.000 por 1.000. Escolher qualquer uma aqui. Ou próximo disso. Essa aqui tá legal. Abri. Copiei a imagem. Eu vou colar aqui. Ctrl V. Tá na camada 1. Eu vou chamar de imagem oficial. Indo em controle de transformação aqui em cima. Ou apertando Ctrl Alt grande ou Ctrl Alt T. Eu consigo mudar o tamanho. Só que se eu não apertar o Shift. Olha que doideira. Ela não me respeita a proporção. Se bem que eu posso inverter ela. Horizontalmente ou verticalmente. Mas se eu segurar o Shift. Ele vai respeitar a proporção. Eu quero deixar ela grande. O tamanho que eu quero mesmo. 1 metro por 1 metro. Eu falei? Então é tipo... Isso aqui. Ela tá dentro do quadro. E beleza. Ótimo. Vou clicar em qualquer outra ferramenta. Pra ele entender que eu dei o OK. Vou voltar aqui. E eu vou pegar o background. Que eu pintei de rosa. E eu vou arrastar ele até aqui. O novo projeto que é a camada. Não. Tem duas camadas aqui. Novo projeto e novo projeto. Eu vou ter que soltar agora. Mas esse segundo novo projeto é a camada da skatista. Aí eu vou soltar aqui. Ele não apareceu porque ele foi pra baixo dela. Então eu vou colocar ela em cima. Vou segurar a camada. Isso tá em cima. Ele tá aqui. Ctrl Alt T. Era a folha A4, né? Uma folha A4 tem 21 centímetros. 21 centímetros. Aliás, 29.7. Aqui, 29.7. Tudo bem. Por 21 centímetros. Por 21. Por 21. Vou deixar um pouquinho mais só. Isso é uma A4. Eu vou deixar essa folha. Ctrl Alt T. Exatamente do tamanho dessa medida que eu usei na régua. E vou dar um Enter. Como que eu usei essas réguas aqui, ó. Eu vim em visualizar. Réguas. Tá? Se ela não estiver aparecendo. Não. Você vem em visualizar. Aperta. Réguas. Ctrl R. Eu clico aqui e puxo. E vocês viram que eu cliquei aqui no botão direito. E mudei pra centímetros. Porque eu queria saber em centímetros o tamanho de uma folha A4. Porque eu vou imprimir isso aqui. E aí eu vou marcar. Em todos os lados. Eu vou colocar ela pro lado. Eu vou fazer tipo um xadrez. Ou um jogo de batalha naval. Eu acho que a batalha naval é uma... Meta. Aliás. Uma comparação melhor. Fechou. Pra baixo também. Né. Altura e largura. Agora é a altura. Bem. Aqui já acabou o skate. Eu vou parar. Eu não vou nem fazer. Aliás. Vou só colocar aqui embaixo pra ela me ajudar com o imãzinho. E essa camada rosa. Eu vou deletar. Tá. O que a gente vai fazer aqui. A gente vai voltar na camada rosa. Vai deixar ela branca. G. Né. No teclado. Certo. E eu vou deixar separado. Aqui. No meu computador. Ou no meu drive. Uma pasta. Projeto. Que estou fazendo. O nome do projeto. Né. Pra poder salvar. E. Aqui. Aonde tiver a imagem que eu quero. Eu vou copiar. Então por exemplo. Tem alguma parte da imagem aqui. Neste. Quadrado. Neste. Né. Nessa parte aqui. Não tem. Nessa primeira. Não tem. Então eu não vou copiar. Aqui também não tem. Opa. Tem sim. Olha só. Ah. Perdão. Quando eu seguro o alt. E a rolagem do mouse. Eu dou zoom. Ou. Z. Clique. Z alt. Clique. Z dá zoom. Z alt. Tira o zoom. Então eu só queria. Que vocês vissem aqui. E o espaço. Vira uma mãozinha. E eu posso. Clicar e arrastar. Que eu movimento. Toda a imagem. Tá vendo? Bem. Aqui tem um pedacinho de mão. Então eu vou salvar. Esse quadrante sim. Tá. Como assim salvar? Eu vou usar essa ferramenta aqui. De seleção retangular. Que é a letra M. Eu posso fazer ela. Elipse. Né. Uma elipse. Um círculo. Ou uma seleção retangular. Toda vez que eu clico nas ferramentas. Vocês estão vendo que ali em cima. Aparecem outras opções. Né. Muda aqui em cima. Essa linha. Tá. No pincel. Aparece uma série de coisas. Na borracha. Aparecem outras coisas. No baldezinho. Outras coisas. Nessa ferramenta também aparecem outras coisas. Se você para o mouse em cima. Unir. Subtrair. Intersecção. Você entende. Ele te explica minimamente o que significa aquilo. Caso vocês queiram testar. Bem. Clicando aqui. Eu vou selecionar esse quadrante. Ele meio automático. Por causa das linhas. E eu solto. Fica um pontilhado em volta. Significa que eu estou selecionando. Nesta camada. Ó. Imagem oficial. Não tá nessa. Nem nessa. Nem nessa. Tá nessa primeira. Só essa parte. Eu vou dar um CTRL C. Que eu copiei. Vou voltar nessa camada. E CTRL V. CTRL Alt T. Segurando o Shift. Para manter a proporção. Isso é importante. Se bem que aqui eu poderia só. Eu sei que é uma 4. Então eu posso só. Encaixar. Dei um Enter. E eu vou salvar. Arquivo. É. Exportar como J. PNG. Vai gente. PNG. Ele vai perguntar como. Né. Qualidade. Tudo mais. Pode deixar exatamente como tá. Todas tem que ser igual. E aqui tá o tamanho. 2 MB. Salvei. Então. Só ver onde ele salvou. Ele salvou em downloads. Eu não quero. Eu quero. Colocar na tal daquela pasta. Eu vou jogar naquela pasta lá. E essa foi a primeira né. Então eu vou. Chamar de A1. E vou deletar. Eu vou voltar aqui. E vou pegar a. Parte do lado ó. Eu só cliquei. E vim pra cá. Ou apertei. CTRL D. Pra selecionar. M. E eu vou fazer de novo aqui. O A2. Selecionei. Na camada da imagem oficial. CTRL C. CTRL V. CTRL Alt T. Coloquei. As arestas. Conectadas com as. Do fundo. Dei um Enter. E. Deixa eu ver. CTRL Alt S. CTRL Alt S. Ele salva. Aonde você quiser. Então eu tô na área de trabalho. Projetos que estou fazendo. A soldar em PSD. PSD não é legal. Então. Deixa eu ver. É. Vou fazer nisso. Opa. Arquivo. Salvar como. PNG. Ok. Salvou. Essa aqui eu vou chamar de. A2. Depois eu vou colocar lá. Depois eu vou colocar lá. Tá. Deletei. CTRL D. Pra deselecionar. E assim por diante. Agora você pode dar um. Um. Acelerar. Aí. Porque eu vou demorar. Pra fazer isso. Mas o final é importante. Tá. 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 Aqui eu vou segurar o SHIFT. Porque eu vi que a folha não tá completa. Vai ter um. Finalzinho que não vai completar. Eu acho. É. Mas tudo bem. Tão pequeno que não importa. Tá. 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 Eu vou fazer isso em todos. Certo. O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter um quebra-cabeça. Que eu vou imprimir. Eu vou juntar. E vou colar na parede. Com o at-paste. E assim faz o Lumblamb. Sem ter uma plotter. Ou algo como imprimir bem maior. Depois que eu salvei tudo. Eu posso vir aqui na quest. Aliás. Eu sugiro. Fazer assim. Drive. Clica aqui no botão direito em qualquer lugar aqui. Nova pasta. Meu projeto. Projeto que estou fazendo agora. Nome as coisas. Faz bem dentro do drive. Senão a gente perde tudo. Clica aqui dentro da pasta. E aqui em novo. Eu vou fazer um upload de arquivo ou de pasta. Vou fazer de pasta. Direto. É a pasta. Projeto que estou fazendo. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Se eu clicar aqui. As imagens que eu. Ah. Já joguei uma lá. Bem. Todas estariam aqui. Deixa eu colocar as outras. Então. Aqui está na pasta de downloads. Na verdade. Se eu seleciono todas de uma vez. Abrir. As vão aparecer aqui. Essa pasta. Projeto que estou fazendo. Eu posso. Tanto ela. Quanto essa menor. Onde tem as imagens. Ou cada imagem. Separadamente. Eu posso clicar com o botão direito. Colocar gerar link. E aqui em cima. Adicionar alguém. Por exemplo. O bocato. Bocato. Eu aqui. Santo Ivo. E eu vou escolher. Se eu sou um editor. Ou um leitor. Ou sou um comentarista. Nesse caso. Como eu sou professor. Eu deixaria ele editor mesmo. E eu envio. Eu. Como professor. Vou receber um e-mail disso. O envio de 29. Compartilhou. Com você. Uma pasta. Projeto que estou fazendo. Se eu clicar nele. Como professor. Eu consigo acessar essa pasta. Está bem? Ou eu posso. Como aluno. Gerar um link. E aqui. Copiar o link. Para quem mandar esse link. Vai conseguir acessar. E aqui. Restrito. Ou para quem é do colégio de Santo Ivo. Ou qualquer pessoa com link. Qualquer pessoa com link. É qualquer pessoa mesmo. Que tiver esse link. Como leitor. Como editor. Ou comentarista. Você decide. Só cuidado. Porque qualquer pessoa com link. Como editor. Qualquer pessoa com link. Vai poder deletar o seu trabalho. Se quiser. Tá? Se eu copiar esse link. E colocar por exemplo aqui. Eu já vou conseguir acessar. Aliás. Ou aqui no comentário. Ou aqui né. Adicionar link. E eu como professor. Posso. Ir lá. E ver que ele colocou um link. Ainda não atualizou. Deixa eu ver. Olha lá. Projetos que estou fazendo. Eu como professor. Consigo acessar. E ver tudo isso. Espero que tenha ajudado.